1.584 presos dos 17.500 do Pará receber o benefício da saída temporária pelo Dia dos Pais. Apesar de previsto em lei, o benefício ainda é criticado por muita gente. Aqui no Estado, os detentos que atendem aos critérios podem ter cinco saídas por ano. Na Semana Santa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Sírio e Natal. É polêmico. Eu acho errado isso, né? O cara apronta, apronta, vai preso, aí quando chega nessa data comemorativa sai. Aí será que eles voltam? Eles não voltam não, eles vão aprontar dia novo. Eu saio cinco horas da manhã para trabalhar todo santo dia. Eu tenho que sair acompanhada, com medo deles. Mas é lei. Mais de 1.100 presos foram autorizados a sair das casas penais no último dia 6, só na região metropolitana de Belém. A colônia agrícola de Santa Isabel foi a unidade com mais liberações. Todos devem retornar nesta segunda-feira. A saída temporária é um benefício previsto na lei de execuções penais para os presos do regime semiaberto, que tem bom comportamento e já cumpriram parte da pena. Um sexto, no caso dos réus primários e dois quintos, para os reincidentes. O detento que não voltar no prazo estabelecido pela Justiça passa a condição de foragido e pode voltar ao regime fechado. A ideia é reinserir o interno, aos poucos, no convívio social. Então, observe, a partir do momento que o preso sai da casa penal, passa esse tempo, provavelmente com a família, sendo reinserido aos poucos no contexto social, a probabilidade de uma ressocialização é maior. Seu Pedro já trabalhou no sistema penitenciário e acredita que muitos aproveitam mesmo para não voltar pelas condições dentro das cadeias, o que explicaria as fugas. De janeiro até agora, 332 presos conseguiram fugir do sistema penitenciário aqui no Estado. Os agentes mesmo dizem, vocês estão aqui a porta do inferno, passando aqui para dentro, vocês estão no inferno. Convivendo no meio do rato, dessas coisas todas aí, é triste. Ele entra ruim e sai duas vezes pior do que ele entrou. No ano passado, 5% dos mais de 1.200 beneficiados pelo Dia dos Pais não voltaram, segundo a superintendência do sistema penitenciário. É um índice muito baixo. O benefício acaba sendo maior do que o prejuízo. E por outro lado também, a gente precisa pensar o seguinte, estes 10% que eventualmente não retornam, não se tem a certeza de que eles cometeram um crime, ou que estão cometendo um crime. Existem diversas razões para esse retorno não ter acontecido na data, inclusive o fato de eles estarem envolvidos de novo com a questão do crime. Mas a população cobra a estrutura melhor do sistema. O Estado deveria garantir o direito, mas também garantir o direito da população de ter segurança com essas pessoas soltas. Porque na verdade eles estão em processo de modificação de comportamento e ninguém tem garantia de nada. Os índices de violência estão muito altos e com esses presos soltos, não quer dizer que todos vão agir, mas uma parte deles com certeza vão atuar na criminalidade.